E aí, pessoas! Então, estamos aqui começando mais um Gameplay e hoje, num novo episódio de Silent Hill, no último episódio nós paramos exatamente nesta parte, que é a parte da dimensão alternativa de Silent Hill. E, uh, já vamos começar com a Kazzini aí. Fiquem com a Kazzini e mais tarde eu volto. Mas como eu sei que você não está com ela? Ela? Você quer que a Kazzini? Por favor, não me engança com ela. Ela foi totalmente brilhada por aquela cazinha. Eu acho que a cazinha cazinha é um pouco estranho. Ela é sua mãe, por tudo. Minha mãe? O que você quer dizer? Você não lembra? Então, Harry não disse nada. Eu acho que ele escutou a verdade para manter você no seu lado. E aí, você sabe. Ele é um cara muito estranho. Ele é um cara muito estranho. Não falo sobre meu pai assim. Desculpe. Eu me desculpe. Por favor, calma. Como você sabe meu pai, de qualquer forma? Eu sei tudo. Eu sei sobre o seu passado, também. Então, me diga o que está acontecendo. Você não sabe mesmo isso? Isso é por isso que eu estou perguntando. Se você sabe tudo, então me diga como eu posso dar um fim para isso. Não ainda. Por que não? Você pode aproveitar um pouco mais? Enjoar? Eu me sinto que estou indo louco. Não tem esse lugar para você? Não tem esse lugar para você? Não, não tem esse lugar para mim, tudo bem. Eu acho que isso é o mais fascinante. Espera! Eu não estou terminando de falar. Eu sabia que você estava ao lado dela. Como você acha? Há algo errado com você também. Bom, então é isso aí, pessoal. Vocês viram aí, né? Exatamente o que aconteceu. Vocês viram aí o... A introdução do personagem Vincent, né? É isso que eu queria dizer. Vocês viram aí quem é o personagem Vincent. Aquele é o Vincent, tá? Eu só quero que vocês saibam que eu não falei do filme do Silent Hill, o segundo filme, até agora. Não fiz um vídeo sobre o filme. Porque eu queria deixar para mostrar para vocês, aqueles que não conhecem, é claro, sobre o Vincent. Então, esse é o Vincent, tá? Lembrem-se dele quando eu postar o vídeo do Silent Hill. Eu vou voltar a falar sobre ele, mas eu queria que vocês conhecessem exatamente como é o personagem, tá? Porque o que fizeram com o Vincent no filme é uma tragédia. É, eu diria que é exatamente isso, uma tragédia. Então, vamos ler o que está acontecendo aí. Quando você diria uma solução aquosa no período... Lá, 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 lá... Manganês, lá, lá, lá... Química, não. Química, não, né, velho? Química, não, né, velho? Oxidante, energético, kit de primeiros socorros, kit de primeiros socorros... Pegando bastante coisa aqui. Isso é muito bom. Ela está olhando para alguma coisa. Não está? Tem um livro de química aqui. Ela está olhando para o livro de química, beleza. Mas é engraçado, cara. Pelo que eu me lembre, a gente não parou exatamente assim no último episódio. Foi assim? Peraí. A gente não estava numa dimensão alternativa? Beleza, né? Mas eu imagino que ninguém vai jogar no meu save, até porque ninguém na minha família joga Silent Hill. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ah, beleza. Era aqui mesmo que a gente parou. Agora eu estou reconhecendo. Deixa eu entrar aqui. Aqui, se eu não me engano, eu não fui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, eu fui sim. Eu fui sim. Acho que eu fui. Né? Ah, sim. Teve uma cutscene aqui com essa banheira. Beleza. Está tudo certinho, sim. Vamos voltar para cá. E vamos tentar me guiar um pouquinho de uma maneira mais certa aqui, né? Vamos vir para cá. Ali eu já fui. Eu já devo ter explorado. Vamos. Ué, tem uma porta ali, velho. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Eu quero virar aqui. Virar aqui de novo. E entrar nessa porta. Beleza. Eu acho que, se não me engano, foi aqui que eu falei com o Vincent. Não pretendo estar nesse quarto aqui do sujeito estrangeiro. Está lá. Ah, tá. Eu não posso. Ah, tá. Beleza. Beleza. Não tem como eu. Beleza. Certinho. Então vamos lá. Agora vamos parar de enrolação aqui. Parar de bate-papo aqui. Vamos para o que interessa, que é o vídeo, né? Aqui é a gameplay do Silent Hill. Cadê o... Beleza. Vamos reto. Vamos escapar desse cachorrinho aí. Muito louco. E vamos mais um pouco reto. E vamos entrar nessa porta aqui, que está fechada. Então não vamos entrar nessa porta aqui. Peraí, peraí. Peraí, que tem muita coisa aqui. E aparentemente, muita coisa vai estar fechada. Peraí. O elevador não está funcionando. O que mais que falta? Ai, meu Deus. Aqui. Aê. Eu tinha uma porta que tinha, que funcionou. Que é um elevador. Vamos lá. Hum, como assim? Como assim? Hum, vamos lá. Vamos usar o mouse mesmo, vai. Eu lembro muito bem dessa cena. Só não lembro exatamente do que eu tenho que fazer. Certo. Eu estava no segundo andar. Eu não explorei tudo no segundo andar, né? Então eu vou voltar para lá, tá? Que eu quero fazer exatamente... Eu quero fazer as coisas certas, né? Eu quero fazer as coisas certas. Vamos no segundo andar aqui. Mesmo que os cachorrinhos estejam lá me esperando. Vamos exatamente ver para onde eu tenho que ir. Tá, eu tenho que dar a volta ali e ir lá para baixo. Aqui, né? Exatamente. Opa. Vou tentar essa porta. Não. Beleza, não dá. E essa porta aqui também não. Ai, filho da mãe! Tá, eu não vou nem tentar ver se tem algum item para lá, porque eu acho que não vai valer a pena, tá? O tanto de vida que o cachorro pode me tirar não vai dar certo. Então vamos para o primeiro andar agora. Vamos lá. E vamos começar aqui a dar uma explorada, né? Aqui está trancado. Olha que lindo, olha que lindo. Isso aqui, olha. A Konami tem... E quando ela quer ser... Ser bizarra, né? Quando ela quer fazer um terror legal, um terror bem obscuro, assim, um terror bem interessante. Ela consegue. Então, vamos lá. Vamos lá, Konami. Próximo Silent Hill aí volta com tudo, porque eu quero um Silent Hill decente. Não que o Dawn Pool não seja um Silent Hill decente, mas olha só que coisa feia. Mas, né, não é a mesma coisa que os antigos, na minha opinião. Opa! Não tem nada na geladeira? Claro que tem. Ah, se tu pegou um figado de frango, porco, sei lá. Até porque tem. Ali tem um gordo, mas eu vou lá de... Janela fechada não, de lanterna apagada. Deixa eu pegar aqui. Pega, Heather! Ah, tá. Tá, já pegou, pegou. Agora vai embora, agora vai embora. Certo, deixa eu ver qual é a próxima sala que devemos ir aqui no primeiro andar. Tá, vamos ver se eu acredito que... Ó, Monster. Ah, tá, então aqui pode ser alguma coisa, né? Beleza, mas por enquanto vamos deixar o Monster ali no canto dele, tá? De boa. Não vamos mexer com ele lá agora, não. E vamos vir pra cá. Já me perdi, peraí. Não, não é pra cá, não. Pra cá. E entrar nessa porta. Tá trancada, beleza. Bom, ela está trancada. Ela não está... Ela não está quebrada. Ela está trancada. Então, significa que podemos muito bem uma hora encontrar uma chave e entrar naquela porta, né? É tudo questão de... De lógica, né? Deixa eu ver. Aquele elevador não dá, então vamos voltar pra cá. Vamos pro terceiro andar agora. Calma lá. Terceiro andar. Não? É, terceiro andar não dá. Quarto andar. Ó, já dá pra ver que o clima está um pouco diferente aqui, né? Já dá pra ver que tem uma diferença de cenário. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver devagarzinho aqui o que que tem. Isso aqui é uma porta? É uma porta. Vamos vir pra cá. Está trancada. Mas sabe de uma coisa? Tentando ver, viajando um pouquinho agora, puxando um assunto assim, meio aleatório, está trancada também. Ou seja, podemos conseguir chaves aqui. Provavelmente vamos conseguir chaves aqui. Eu acho que essa questão aí de os Silent Hill mais atuais estarem um pouco mais fracos no terror, os monstros não estarem tão bizarros, nem tão sanguinários quanto os Silent Hills mais antigos, acho que tem muito a ver com o público, sabe? Eu acho que muita gente se afasta do Silent Hill por medo. Eu acho que sim. Não sei, posso estar errado, mas aí comente aí nos comentários, né? Diga nos comentários, eu acho melhor, senão fica muito feia a frase. O que que vocês acham? Se vocês concordam comigo em relação a isso, ou se não tem nada a ver, eu estou viajando. Beleza, vamos ver. Aqui, deixa eu ver aqui. Aperto o botão, mas nada acontece. O elevador está quebrado, ou seja, o elevador está quebrado, né? Vamos ver essa porta aqui. Ah, essa porta dá pra entrar, mas não vamos por aqui agora. Volta. Volta, Redder. Vamos ver como que... Ah, tá, bastante porta pra entrar, beleza. Mas por enquanto vamos primeiro explorar por aqui, né? Uma coisa de cada vez. Certo, não tem nada, já podemos ir pra cá então. Vamos primeiro pra cá. Tá. Tá trancada. Tá trancada também. Aliás, tá quebrada. Não tá trancada. Quebrada. Quebrada. Vamos com luz apagada, porque senão eu tô ferrado aqui. Eu lembro muito bem dessa parte aqui, cara. Como se eu tivesse derrido ontem, na moral. Ó, o silêncio. O silêncio é uma coisa muito triste. Ainda mais quando você tá sozinho em casa, em plena. Deixa eu ver o horário. Uma e cinquenta da manhã. Uma e cinquenta e um pra ser mais exato. Acabou de dar uma e cinquenta e um. Deixa eu ver aqui. Sem mais cigarros pra mim, já deixei de fumar. É o que tá escrito, é isso? Caixa de fósforos. Beleza. Aqui não tem nada, né? Aparentemente. A header já não tá mais olhando pra lugar nenhum. Certo? Certo. Não está olhando pra mais lugar nenhum. Antes de sair, deixa eu dar uma... Estudada no mapa. Tem uma porta exatamente do meu lado. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sair e entrar nela. Que é aqui. Aqui nós temos um cachorrinho muito louco ali. Muito mansinho, né? Dá pra ver pela... Aliás, não é um cachorrinho não. São monstros mesmo. São humanos, sei lá. Deixa eu sair daqui. E vamos pra lá. Vamos até o fim. Levanta aí, header. Levanta, levanta, levanta. E deixa eu ver aqui uma coisa. Não sei, aqui mesmo. Que eu quero ver. Suprimentos. Vamos usar um desse. Por quê? Ah, eu não precisava. Ah, esquece. Tá, enfim. Vamos lá. Não tem problema. É o medo de... Ai, cara. Eu acho muito legal essa cena ali. Aquela cadeira de rodas. Ah, eu acho muito massa aquela cadeira de rodas sozinha no além. Não sei por que. Eu gosto, eu gosto. Deixa eu ver aqui. Inclusive tem um wallpaper aí do Silent Hill, se não me engano. Não lembro qual Silent Hill que era. Mas tem um wallpaper daquela cadeira de rodas que eu acho muito... Ah, aquela cadeira de rodas ali me dá uma sensação de... Eu não sei. Eu não sei o que acontece, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar. Mas é uma imagem que eu gosto de ver. Deixa eu ver. Parece que, sei lá, alguém estava ali em Silent Hill há muito tempo atrás e... Uh! E, sei lá, abandonou... Não sei, tá? Não sei. Não sei explicar. Deixa eu ver aqui. Tem um título abaixo do quadro. Chamas da purificação. Por seus restos, uma pessoa encontrará o caminho ao paraíso. Acredito que aqui tem alguma coisa a ver com isso aqui. Eu gastei dois aqui que nem era para gastar esse energético, cara. Eu me odeio, meu Deus. Quando eu faço um negócio desse, pode ter certeza. É uma coisa que me irrita mesmo. Deixa eu ver. Combinar aqui. Combinar. Usar. Ah, eu combinei, mas não deu certo. Combinar de novo aqui. Não? Opa! 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 Certo! Resolvemos o puzzle aqui. E... Nossa senhora! Que que é isso, gente? Ah, beleza. Aí a gente é só descer. Eu quero ver uma coisa aqui no mapa. O sexto andar não foi... Descoberto. Não foi explorado. Beleza, pessoal. Então o vídeo de hoje vai acabando por aqui. Eu acho que já foi bastante útil esse vídeo. A gente resolveu o puzzle. Eu fiz algumas burriças. Eu fiz algumas cagadas aí. E... Mas foi um vídeo bem... Foi um episódio muito bem útil. E eu acredito que no próximo episódio nós já vamos terminar essa parte aqui do Real Top Center. Nós vamos finalizar. E já vamos para a próxima parte que, se eu não me engano, é... Bom, vocês vão assistir aí, né? Sem spoiler. E eu gostaria... Ainda bem que finalmente o Vincent apareceu. Então... Podem esperar aí o... Análise, entre aspas, assim. As minhas opiniões do que eu achei sobre o filme do Silent Hill. O segundo filme. Que eu já estou há muito tempo prometendo. Mas que eu, simplesmente, não fiz até agora. Porque eu queria que vocês vissem o Vincent. Eu queria que o Vincent aparecesse... Fizesse a primeira aparição dele no canal antes de eu falar sobre o filme. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Aquela coisa de sempre. Favorite o mesmo. Pois isso ajuda bastante na divulgação do canal. E apoia a produção de novos vídeos e tal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Twitter. Na arroba. Na arroba. Na arroba. Na arroba. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês assistindo até aqui. E até mais.